olá pessoal tudo bem sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje a gente tá aqui no murder para fazer um desafio aqui se morrer vai ter que cantar uma música da galinha tadinha então vamos lá eu sou xerife meu deus eu não gosto de ser xerife porque eu sou ruim de mim gente não gosta de xerife não é a gente tem uma máscara aqui de palhaço não morri meu deus eu morri então vou contar uma música da galinha tadinha o pintinho amarelinho eu não sei a música do pintinho é assim meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão na minha mão quando quer comer bichinho se os seus pezinhos eles descalcham ele bate as asas eles faz piu piu mas tem muito medo é do gavião pronto cantei já uma música gente eu estou perdendo se cantar é mais do que mais do que cinco vezes perde né claro eu vou aqui no mapa do hospital vixi eu vou aqui eu vou tá dançando gente minha mãe está aqui junto comigo né como sempre oi xerife de novo hoje eu sou a parte dos xerifes vixi nossa gente se alguém tiver vendo esse vídeo eu sou muito só tudo em se eu ia se postar né eu já sei quem é o murder assista a esse vídeo e deixe o seu like compartilhe e também ativa o sininho e se inscreva e eu tô achando muito gente quem é o murder eu tô achando gente que aquela menina ali com certeza eu tenho certeza gente que ela vai me seguir eu tenho certeza que é essa aqui eu tenho certeza que eu vi ela com a faca e morreu não era não eu pensei que era meu deus mas por essa aqui eu tenho que cantar uma é eu esqueci que o sapo lava o pé é difícil o sapo não lava o pé não lava porque não quer ele mora na lagoa não lava o pé porque não quer mas que chulé nossa que legal né gente que que esse menino escreveu aqui um monte no bolso lá o que mas ela é minha amiga gente aqui no roblox antes ela é minha amiga a mina a mina o morrer ganhou não sabia que era esse menino aí se eu for morrer alguma eu não vou conseguir matar ninguém né porque eu me entrego né claro o assassino ganhou é como é que pode é gente por isso eu não quero mais ser serif gente eu não consigo ser meu deus gente aqui pera vou botar a bolinha aqui no canto vou ver se tem alguma coisa aqui que eu possa comprar não gente não consigo comprar nada aqui gente eu tenho só 291 dinheirinhos e 0 diamantes oxe gente não consigo nem juntar o dinheirinho eu também meu deus só inocente ainda bem mas não mais uma vez não sei não sei não porque eu já fui duas vezes xerife e não gostei não gente porque eu não consigo nem matar ninguém quer dizer pegar o murder eu vou trancar esse menino aqui dentro pega o murder pega o murder pega o murder se o xerife morrer eu pego a arma e atiro então não sei se eu vou conseguir mais espero que sim isso é muito ruim gente eu queria ir ali só que ali é um npc gente não é uma pessoa não não é um npc eu não sei porque eu falo npc todas as vezes quando eu quando eu vejo uma pessoa ali mas porque você tá fazendo assim com a mão porque eu vou conseguir mais assim eu vou falar mais alto não é eu vou gritar assim ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh socorro até alguém a gente socorro não sei se eu ouviu o murder Mas eu acho que eu vi Não sei se é a Mina Mina, socorro Tem que fugir dele Não sei se é a Mina ou não Vou subir aqui em cima Gente, isso aqui é um ventilador? O que é isso, gente? É um ventilador É? Eu pensei que era um ventilador Mas não dá pra entrar dentro Tem um doce aqui Dois doces, né? Eu vou pegar bastante doce Pra comprar alguma coisa Ó, gente, acabou de parar um aqui Vou indo aqui dentro Olha só Quanto doce Estou aqui Estou pegando bastante doce Eu não sei se dá pra comprar Alguma coisa com doce, mas Eu acho que tem como comprar Alguma coisa com doce Gente, o que é isso? Ah, é um botão Um alarme de emergência É um alarme de emergência, gente Que tem um Mordei por perto Ah, meu xerife Meu Deus, gente Pega ele, xerife Gente, acho que é essa menininha aqui Sabia Sabia que era ela Mas não tirei, né? Por causa Pensei que era, né? Eu já morri já três vezes Contando com essa Três, né? Confunde bastante, né? É, confunde Então vou cantar uma música Da galinha Paguinha aqui É, vou cantar Não sei se tem algum Aqui tem assim A galinha ficou doente O galo nem ligou Os pitinhos foram correndo Pra chamar o seu doutor O doutor era o piruglugo A primeira é o urubu Agulha em dejeção Era a pena de um pavão Ui Gente, cantei muito bem, né? Eu sei Eu sei, né? Gente, tô mandando um espacial aqui Que legal, gente É, muito legal Gente Né? A xerife era essa menininha bonitinha Só que Eu não matei essa Essa menina, né? Com asas Muito estranho Gente, eu não sei por que Ela tá usando a máscara Nossa, que isso Gente Eu quero saber Como é que compra Aqueles assentos Assim que Que dá pra sentar Minha voz engrossou um pouco Sabe? Gente, dá pra sentar aqui Com 800 moedas Só que Eu vou comprar Porque eu não tenho dinheiro Gente Gente, sou inocente Novamente Espero que eu não morra Gente Eu vou entrar aqui Nessa sala Acho que eu vou entrar, né? Não, eu vou entrar não Tá bom, né? Ou não? Não Eu vi o mal de mata agora Agora Gente, será que ela me viu? Ela não me viu Eu vou dedurar pro xerife Não, mentira Eu vou falar no chat Gente, não vou falar não Senão ela vai vir me matar Deixa eu tirar aqui Meu Deus, gente Eu já morri quatro vezes Só falta uma pra Pra eu pagar um mico, gente Se manda é difícil Deixar ele Não é É Eu vou cantar uma música Da galinha, gente O que que eu canto? Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Potim, potim Perná de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Venta Olha Minha dancinha Estou dando skate Eu vou expectar aqui Gente, vou terminar o vídeo Aqui pra aqui, gente Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal E tchau Ative o sininho das notificações Beijos e tchau